Opa, tudo bom? Eu sou Alexandre Matias e esse é mais um Lovecraft Country Blues, programa semanal em que eu disseco o episódio da vez da série da HBO Lovecraft Country, inspirada na mitologia do autor de horror Lovecraft, o HP Lovecraft, e produzida pelo JJ Abrams junto com o Jada Pio, com a direção geral da Misha Green. E hoje eu vou falar do sexto episódio, Meet Me Dego, que, pelo amor de Deus, hein? Olha, sério candidato a melhor episódio da temporada. Eu ainda fico ali com o primeiro, eu acho que o primeiro, por ser o primeiro, ter toda uma coisa de apresentação, de conseguir ambientar, né? A gente tá chegando ali num universo completamente novo, eu acho que o primeiro episódio ainda tem esse impacto de conseguir apresentar todos os personagens, e esse episódio é uma joia, uma joia narrativa, mais do que uma joia da televisão, né? Nem vou entrar nessas hipérboles aí, sabe? Eu acho que ele consegue misturar várias questões que já estavam sendo dissecadas aí no seriado, num ponto de vista completamente diferente, e também mexer na questão estética, né? Estética não, narrativa, né? Porque, assim, desde o começo, né? Eu já falei aqui várias vezes, cada episódio do Lovecraft Country acaba pegando um determinado aspecto, e aos poucos eles foram mostrando histórias de outros personagens, né? Então, o episódio passado, por exemplo, eu acho que é um ótimo exemplo disso. Pega a Ruby e o pai do... o amante do pai do Tic, o Montrose, né? O amante dele, acho que se chama Semen, se não me engano, dois personagens coadjuvantes, né? Que tiveram momentos de interação com os protagonistas, mas não estão no protagonismo, e coloca os dois nesse... nesse patamar pra contar histórias que, no caso do episódio passado, acabam se interrelacionando, mas não necessariamente tem isso, né? Ficam o tempo todo, pegam um determinado personagem, como se fosse um conto de horror, né? O Lovecraft era mais conhecido por escrever histórias curtas do que romances, né? Embora ele tenha livros e tal, né? Ele é um cara que trabalha muito ali no território do conto, né? Tem muita antologia, né? Você reunir vários pequenos textos que o autor vai reunindo. Uma característica principalmente da literatura daquela época, né? E aí esse fato fica mais evidente ainda nesse sexto episódio, quando a gente pega uma personagem que tinha aparecido três vezes, sendo que uma delas só em som, e a gente não sabe direito qual é a dela, a gente sabe que tem essa relação com o Tic, e abre, meu, um mundo completamente novo, sabe? A gente começa a ver o episódio na Coreia, né? A gente conhece a Jia, que já tinha aparecido no primeiro episódio como uma princesa de Marte, e depois aparece numa alucinação do Tic lutando contra ela, para depois falar para ele por telefone que talvez ela estivesse vindo para os Estados Unidos, né? Resolver uma questão que ainda estava em aberto, tudo fica misterioso, e a gente descobre que a Jia não só está querendo voltar para os Estados Unidos, aparentemente, voltar não, ir para os Estados Unidos, aparentemente, para resolver uma questão que ela tem com um tique de cunho sexual, como ela é um demônio. E a gente descobre que a mãe dela fez um acordo com esse demônio da mitologia coreana, que é uma raposa que entra na pessoa que está possuída por ela, um espírito de uma raposa de nove caudas, que, na versão da história, do seriado, drena toda a energia vital e toda a memória de pessoas com quem ela trepa. E tem uma parada que é... Ela precisa trepar com cem pessoas, com cem caras, para conseguir voltar a ser quem ela era. Cara, é uma história... Só essa história, especificamente, já muda completamente o que a gente estava esperando em relação ao seriado, né? Que é uma coisa que trabalha com mitologia oriental, né? Pô, peraí, como assim? E não é uma coisa inventada, né? É uma coisa que existe de fato, né? O demônio que possui a Jia é um... Ji-Ra, melhor dizendo. É um demônio histórico, né? Que conta ali na mitologia, tanto coreana quanto japonesa. Se fosse só isso, já era grande coisa. Mas aí pega também a questão da Guerra da Coreia, que é uma guerra que ninguém fala dela. Aconteceu ali na virada dos anos 40 para os anos 50. Divide a Coreia em dois, né? São dois países completamente diferentes hoje, basicamente por causa desse conflito. Um conflito em que os Estados Unidos tiveram um papel muito importante, como a União Soviética, né? Cada um defendendo um determinado lado. Muito parecido com o que aconteceu no Vietnã, mas a gente não ouve falar tanto, né? E como o Watchmen fez no ano passado, jogando a série, né? O Damon Lindelof começa a continuação que ele fez para a gráfica nova do Alan Moore pela HBO no ano passado, mostrando o massacre de Tulsa, que aconteceu nos Estados Unidos, né? Que é uma cidade que tinha uma classe média negra, foi arrasada, né? Massacrada por racistas armados que ateiam fogo nas lojas, matam pessoas. Até hoje não se sabe quantas pessoas morreram nesse incidente, que aos poucos foi apagado das páginas da história dos Estados Unidos. Então, o Watchmen vem jogar a luz, né? No ano passado fez isso, até o próprio Lovecraft Country menciona Tulsa, né? Toda a história do Montrose com o tio Jorge e a... Como é que é o nome dela? Hipólita, né? Raipólita, Raipólita, não sei, Raipolaita. Não sei a pronúncia, vou chamar ela de Hipólita. Fazem menção à Tulsa, de entender que eles moraram em Tulsa e fugiram depois que teve aquele massacre. E esse episódio dessa série agora, o sexto, faz essa mesma coisa com a Guerra da Coreia. Mostra como a Guerra da Coreia, apesar de esquecida e apagada da história, foi cruel, foi tão pesada quanto a Guerra do Vietnã, que até hoje é essa chaga que os Estados Unidos carrega, mas ninguém fala da Guerra da Coreia, né? E nisso tem não só a coisa de mostrar como era a Coreia na época da guerra, né? Todo... a gente descobre que a Gia é uma enfermeira e é completamente fascinada, e isso também é muito bom, né? É completamente fascinada pela cultura norte-americana. O título do episódio, Meet Me Daigo, Daigo é uma cidade na Coreia, é uma referência a Meet Me em San Luis, que é um filme que ela assiste no começo do filme. Então tem algumas referências que ela é completamente deslumbrada com a cultura norte-americana, com a cultura pop e como ela idealiza aquilo que pode, inclusive, dar algumas dicas do que pode acontecer nos próximos episódios, né? Se ela realmente for voltar para os Estados Unidos, que eu realmente acho que vai acontecer. E que atriz? Que atriz? Não vou lembrar o nome da atriz agora que faz a Ji-Ra. Devia, né? Deixa eu ver se eu pego aqui até para fazer a menção certinho, porque ela arrasa, arrasa. Uma mulher, ela consegue tanto trabalhar essa ideia de ser uma menina encantada pela cultura norte-americana, quanto ser uma menina possuída por um demônio ancestral. E ela trabalha essas duas personalidades de uma forma muito sutil e, ao mesmo tempo, muito pá, na veia. Deixa eu pegar aqui o nome dela, porque, afinal de contas, todos os atores, vale frisar, ela chama Jamie Chung. Parabéns, Jamie Chung. Tomara que você consiga outros trabalhos, né? Porque, estou vendo aqui o que é que ela fez antes, mas nada digno de nota. Parece que ela fez voz naquele Big Hero 6, aquele desenho. Acho que vamos ver essa tal de Jamie Chung decolando aí, como alguns dos atores da série, né? Tanto o... Deixa eu pegar, né? Vou fazer só o lado da protagonista desse episódio, mas o Jonathan Majors, que é o Tiki, e a Jumi Simulet, que é a Letty. Só esses dois aí também são grandes revelações que o Lovecraft Country faz. Mas a Ji Ha, cara, ela, em um episódio, ela consegue mostrar ali a que veio, né? Essa Jamie Chung. E tem uma das cenas de horror mais pesadas de todo o episódio, né? Uma cena que mistura sexo e morte, assim, magistral, magistral. Assim, tipo, é um outro nível. Nunca vi isso na televisão, assim. É impressionante. E, ao confrontar a questão dela estar possuída por um demônio, e o fato disso acontecer durante a Guerra da Coreia, a gente tem toda a questão da caça aos comunistas, né? O comunismo, como essa grande ameaça que vai comer as suas crianças. Mas o fato é, nessa caricatura que eu estou fazendo, muita gente morreu. E a Ji Ha justamente assiste uma das melhores amigas dela, sendo levada para ser torturada. E, depois de ver outras duas amigas morrerem de forma brutal pelo tique. Uma delas, né? A outra quem mata é um outro cara. E aí a gente vê o tique na Coreia de uma forma que a gente não estava esperando. E isso é muito foda. Porque ele vai para um lado que, tipo, está aqui, ó. Esse é o personagem com quem vocês estavam, assim, criando empatia, né? Desde o começo, que ele é legal, não sei o quê, papapá. E aí o cara aparece. A única diferença do tique, do tique que a gente conhece, é o fato de ele estar vestido de soldado. E ele é um monstro. Ele é, sabe? E aí a série trabalha com essa coisa da metáfora. Quem que é o monstro de verdade? É o monstro ancestral que está possuído a Ji Ha? Ou é o monstro moderno que fez a cabeça do tique? Toda a questão da ideologia norte-americana, de matar contra o comunismo, sabe? Matar sangrifia. A forma que o tique mata. A expressão que a diretora faz. Sara alguma coisa, o nome da diretora desse episódio também, manda muito bem. Sara, eu estou confundindo, deixa eu ver de novo aqui, né? Não custa checar. Na hora que a gente vê que é o tique de fato, ele está com a expressão completamente fechada, assim, pesada. Quer ver o nome da diretora? Não, não. É Ellen. Desculpa. Confundi aqui. Ellen Shaver. Eu achei que era Sara. Confundi. Acho que Sara é a diretora do The Boys. É outro papo. Eu nem estou comentando o The Boys aqui. Aliás, merecia um programa específico, que a série também está muito boa. Mas vamos lá. A gente vê esse confronto entre dois monstros. E aos poucos, os dois se envolvem. E quando a Jihá transa com o tique, e o tique aparentemente perde a virgindade com ela, ela vê não só o passado do tique, inclusive que o tique torturou a amiga dela, uma cena bem pesada, como o futuro, que tem até a morte do tique, que não acontece pela mão dela. justamente o que faz com que ela não chegue aí aos cem, aos cem sacrificados para poder voltar a ser quem ela era originalmente. Uma discussão que ela tem, inclusive, com a mãe dela, que ela fala assim, uma vez que aconteceu isso tudo, você acha que a pessoa original vai voltar? Não vai voltar. E também fala muito disso também. Se a gente puxa isso em relação ao tique, falando de uma vez que ele volta da guerra para os Estados Unidos, será que ele esquece o lado monstruoso que ele tinha? A gente já viu, inclusive, algumas cenas de alguns episódios, Zalete bem assustada com o jeito que o tique é violento. E agora a gente viu o tique sendo o mais violento e cruel possível. E dá um nó na expectativa, na forma como o que a gente está esperando desse episódio, dos próximos episódios especificamente, porque é isso, de uma hora para a outra. Uma personagem que a gente foi apresentada como sendo uma ameaça ao tique, ela surge com sua história na íntegra, contando que ela não só é uma ameaça, como ela é um demônio incorporado, encarnado numa garota, como há um outro demônio que encarnou o nosso protagonista, que mata duas amigas dela e tortura uma outra. A gente tem esse dilema aí que a série coloca. Quem são os monstros? É muito bom isso. E tem a ver também com a questão, que a gente trata de uma forma mais ampla, toda a questão racial, toda a questão do preconceito, toda a questão da intolerância, que vem sendo batida, principalmente do ponto de vista dos negros. Tem até um diálogo ali da Ji-Ra com um coreano que nasceu nos Estados Unidos. Toda a coisa de não se sentir parte de um todo. É bem bom esse episódio, bem bom mesmo. E tem um detalhe que eu acho que entrega, embora eu não tenha lido o livro, Lovecraft Country, é inspirada num livro do Matt Ruff, inclusive que eu estou com o livro aí, vou ver se eu consigo dar uma acelerada para conseguir ler antes do fim da série. Mas tem uma situação que o Tiki agia, reencontra o Tiki uma vez que ele chega machucado no... como é que fala? Na estação de enfermagem que ela atua. E uma das coisas que os une é o fato de que o Tiki pede para ela ler o final do Conde de Monte Cristo. De novo esse livro do Alexandre Dumas, não custa lembrar. Alexandre Dumas, o autor dos Três Mosqueteiros, francês, e um autor negro. Outro fator que muita gente nem sabe e que é o tempo todo apagado da história. O Conde de Monte Cristo já foi citado algumas vezes no seriado e aos poucos... Não, aos poucos não. Ele é apresentado nesse episódio. O Tiki pede para a Jihá ler o livro para ela, o final, os últimos capítulos, e ela simplesmente fala do que acontece no final a partir do filme. E aí o Tiki fala, não, espera, espera aí, eu já li esse livro, eu estou pedindo para você ler porque eu sei do final e tal. E esse final que você está me contando é o final do filme. O final do filme é diferente do final do livro. O que me leva a crer que isso é só uma mensagem para os caras falando assim, não, o final da série é diferente do final do livro. O final dessa temporada, né, e vai saber se ela continua. Mas se manter desse jeito, não estou acompanhando a parte de público, né, se está indo bem e tal, mas em termos de histórias sendo contadas, sabe, tem tudo para ter uma segunda temporada e aí talvez zerar a história original e começar uma história nova. Muito bom esse sexto episódio. Não sei se vocês concordam ou não comigo. Não chega a ser melhor do que o primeiro, como eu já comentei no início, mas é o segundo melhor episódio dessa série. E se a gente está imbicando agora para o final, e eu achava que esse episódio que a gente ia ver hoje era o episódio do terror cósmico, e a gente ia ver finalmente a Hipólita e aquela maquete do sistema solar em Ardham, né, a cidade em que o tio Jorge morre. Então, talvez a gente veja tudo isso no próximo episódio. Mas se a série está imbicando para a segunda metade com esse episódio, acho que as coisas vão melhorar. E muito. É isso. E assim encerra mais um Lovecraft Country Blues. Semana que vem. Estou de volta. Falamos. Vamos lá.